Comecei fazendo um pré-pull no meu cabelo Eu tô amando fazer pré-pull no cabelo Tem ajudado a deixar meu cabelo super soltinho E as pontas muito melhores E eu vi que as pontas melhoraram bastante Então é super fácil, você pega qualquer creme barato E coloca no cabelo Depois eu fui direto descolando meus pelinhos Primeiro eu passei um olhinho, né, pra não pinicar Mas pinicou um pouquinho ainda E aí eu misturo a água oxigenada com esse pó descolorante Eu gostei muito desse de, acho que é de óleo de coco Ficou igual um chiclete Primeiro eu passei na coxa porque... não sei Sério, ele é muito rapidinho Ele loira os pelinhos rápido E aí eu deixo um tempinho no meu corpo Depois eu fui tomar banho Fui pentear meu cabelo Eu às vezes esqueço de pentear o cabelo, gente E aí eu pego esse retalho de blusa e seco o cabelo Eu não gosto de secar o cabelo com a toalha Eu acho que agride bastante Então eu sempre uso uma blusa Aí depois eu fui me hidratar Tinha acabado esses cremes E eu tava usando o resto deles pra acabar logo E poder jogar fora Ai, meu nariz Coloquei aqui uma luz artificial Junto com a luz natural do meu quarto Que não é muito boa Eu já tomei banho Tirei o meu descolorante Passei meu hidratante Fiquei um tempinho esperando o hidratante fixar na pele Não estou nua Estou de top, tá, gente? Enfim, o que eu vou fazer agora Eu vou fazer uma skincare na minha pele Eu quase nunca faço skincare Eu sempre cuido, tipo assim, mais da parte do corpo Mas do rosto eu sempre esqueço Então vai ser coisa básica Eu quero passar uma máscara no rosto E tirar meus cravinhos A qualidade não vai ficar muito boa na câmera Porque eu tô usando a frontal E até eu botar ela na outra câmera Enfim, vai ser mó rolê Vou trocar o espelho, tipo assim Aqui, mais pra baixo Tipo assim E aí eu vou começar tirando uns cravinhos Que eu tô no rosto Gente, tá saindo Não vai dar pra vocês verem Eu não indico vocês ficarem tirando os cravinhos de vocês Eu só tiro assim Porque eu tiro bem devagar Eu gosto de tirar também depois do banho Quando os poros são mais abertos E fica mais fácil de tirar Então eu já tenho prática E não faço isso sempre Uma vez ou outra Então não agrido meu rosto E se você não tem experiência Por favor, não faça Pra não marcar seu rosto nem nada Vai numa profissional Pelo amor de Deus Aproveitei e fui fazer minha sobrancelha Eu quase entro dentro do espelho Mas vai ser o melhor jeito que tem pra tirar sobrancelha Porque eu vejo todos os pelinhos Todas as falinhas Tudo, tudo, tudo Então eu fico bem próxima do espelho mesmo E vou tirando mesmo Fazendo essa limpeza Principalmente no meio Que cresce bastante pelo Quebreu não Gente, isso aqui vai ser meu lanchinho da tarde São duas tapiocas Uma tapioca com ovo e queijo E uma tapioca com uma banana amassada e canela Sério, isso aqui é a perfeição Terminei de lanchar E agora eu vou fazer uma skincare no meu rosto Eu terminei de tirar os cravinhos E fazer minha sobrancelha Eu não faço minha sobrancelha Eu só realmente tiro o excesso de pelinho dela Só pra dar uma limpadinha Porque eu não quero estragar ela nem nada Só pra dar uma limpeza Eu fazia com uma menina Mas ela aumentou o preço Eu não tô fazendo com tanta frequência Ah, outra parte dos cuidados é Beber água Antes de tudo eu vou limpar minha pele Minha pele com essa água micelar Pra tirar as sujidades Ela nem tá tão suja assim Porque eu lavei no banho Agora eu vou passar uma máscara no rosto Faz muito tempo que eu não passo uma máscara no rosto E aí eu tenho essas três Da última vez que eu usei Eu usei essa daqui Não eu não vou usar essa Eu acho que eu vou usar Pink Que é uma máscara que promove brilho e aspecto saudável Com argila rosa Colágeno e elastina E essa daqui A gold Com ácido hialurônico Nanopartículas de ouro Ela é antioxidante Rejuvenescedor E promove a elasticidade Eu acho que eu vou usar essa daqui Ai, não sei Eu tô nessa vibe meio gold Eu até pintei minha unha de dourado Tá até saindo, mas Nessa vibe gold Não sei Pro ano de 2024 Agora que tá saindo ouro O ouro aqui, ó Porque o resto não saiu com ouro E aí eu tinha esquecido De passar essa máscara pros lábios Que ela é muito boa Deixa o meu lábio super hidratado Gostei muito dela Você fica 15 minutinhos com ela Então cuidadinho pra não engolir E assim eu já engoli E é muito ruim, tá? Não tem gosto bom Ai, não consegui mexer no meu rosto Ah Tirei do rosto, gente Quase morri Mas foi Isso Agora com certeza Vamos pra melhor parte desse vídeo Que agora eu vou fazer o meu vision board E o que que seria isso? Que você pegar imagens De coisas que você quer atingir Ou realizar no ano que tá vindo No caso de 2024 Eu fiz isso ano passado No final de 2022 pra 2023 E gente, sério Olhando agora Eu consegui realizar muitas coisas Que estão ali E eu tô pássima Porque o intuito do vision board Deixar ali E com o tempo Ir olhando Colocar novas imagens Enfim Você tem que deixar ali E dar uma esquecida E a maioria das coisas Faz muito tempo que eu não vejo E eu consegui realizar Funciona Isso funciona Eu vou mostrar pra vocês E tipo assim Muitas das coisas aqui Eu consegui realizar Eu vou mostrar mais detalhado Pra vocês entenderem Que algumas coisas eu vou manter Outras eu vou trocar Cabelo Por incrível que pareça Eu nem lembrava que eu tinha posto isso aqui Mas é exatamente o cabelo Que eu tô agora Que eu fiz o corte Aí eu botei estilo Nesse estilo Mas Não sei explicar que estilo é esse Menina praiana Mas Lash lift E brown lamination Vocês acreditam? Em 2023 Eu fui chamada Pra ser modelo De brown lamination Tipo assim Tudo de graça Aqui eu coloquei coisa do YouTube Sim, a gente conseguiu chegar a 13 mil Conseguimos passar de 10 mil Ter mais engajamento Mais seguidores Treinar com o personal E eu treinei com o personal Fiquei um tempo treinando com a minha personal Ter mais foco Ter uma boa alimentação Assim, eu nunca consegui chegar no físico Tão bom quanto eu consegui Comentando bastante sobre o meu corpo Eu acho que isso aqui ajudou bastante Essa parte aqui São de coisas que eu queria muito A única coisa que eu acho que eu consegui Foi o telefone Que eu comprei igualzinho iPhone 3 de 256GB O sabonete eu também comprei Nem acredito Quando eu tô fazendo O quadro dos sonhos Eu gosto de ter esse momento Só pra mim Eu gosto de colocar uma música E ir fazendo ali Bem concentrada, sabe? Canalizando energias muito boas Tendo positividade De que aquilo vai acontecer E acreditando, sabe? Me vendo naquilo que eu tô colocando Então eu indico muito Vocês terem esse momento De vocês Quando vocês estiverem tranquilas E eu indico vocês fazerem Quando vocês estiverem com vontade Acho que era a lavada Que eu vou falar com vocês Pensei me arrumar e tal Mas eu tô no tempo de Moisés, entendeu? E minha cabeça tá doendo muito, gente Mas eu tinha que gravar esse vídeo Terminei de fazer meu vision board Eu acho muito importante Vocês terem esse tempinho De fazer o quadro dos sonhos de vocês E colocar tudo aquilo Que vocês querem fazer Os sonhos que vocês querem atingir Por mais que pareçam ser impossíveis Eu indico muito vocês Colocarem sonhos possíveis, sabe? Vamos dar um exemplo Não tô falando pra você desistir dos seus sonhos Assim, ah, meu sonho é viajar pra Noruega E aí você coloca lá Vou viajar pra Noruega Mesmo que você não tenha possibilidade De viajar ano que vem Pra Noruega Você vai colocar Porque é um sonho E você vai tentar concretizar aquilo O que eu tô falando é Ah, eu quero ficar milionária Tipo, sabe? Umas coisas muito aleatórias Que quando você tentar concretizar Você vai ficar meio frustrada, sabe? Então, coloque coisas Que você realmente vê e fala Nossa, isso aqui vai acontecer Eu sinto Eu gosto de separar por áreas Então eu separo O estilo que eu quero ter O cabelo que eu quero ter Eu quero me cuidar mais Eu coloco as coisas que eu quero Me cuidar As conquistas que eu quero Uma área só pro YouTube Pro Instagram Porque agora eu tô mais ativa no Instagram Então me segue lá Eu tento sempre deixar muito pessoal Eu indico vocês também Deixarem só pra vocês E não ficar mostrando pra ninguém Porque muitas pessoas Podem olhar com uma fé Sei lá, ficar criticando E te desestimular Então deixa guardadinho ali Só manifestando Eu manifesto e concretizo Que as coisas que eu coloquei No meu quadrinho dos sonhos Vão se realizar Como o meu quadro de 2023 Que eu fiz Muita coisa se realizou Então eu creio que em 2024 Vai acontecer a mesma coisa Então faça você também Aí você não tá fazendo nada Faz também Bom, uma menina comentou Pedindo pra que eu fizesse Meus favoritos de 2023 Foi uma coisa muito difícil Eu fiquei Gente, eu não sei o que eu gostei E aí eu fiquei muito tempo pensando Mas eu fiz uma listinha Então vamos começar Com as minhas séries favoritas de 2023 Já vou avisando Que não foram muitas Séries que me marcaram muito A primeira delas Com certeza foi The Last of Us Que saiu a série Da HBO Pra quem não sabe Eu sou hiper, hiper, merda Fã de The Last of Us Meu quarto é cheio de coisa De The Last of Us Eu sou assim Fã de carteirinha número 1 Quase chorei assistindo Tô pirado Mas foi a melhor série da minha vida Acho que do meu ano de 2023 A segunda série que eu assisti Foi muito boa também Gostei muito Foi a Fleabag No primeiro episódio Eu estranhei um pouco E eu fiquei tipo Depois eu fui assistindo Gente, essa série é genial É muito gostosinha de assistir Tipo, se você for assistindo E você quer assistir mais E mais e mais Então eu indico muito Que é uma série muito realista E você se identifica muito Com a personagem É uma série maravilhosa Eu só assisto Seguindo pras músicas Música que eu gosto muito Eu separei algumas Pra vocês Eu vou colocar só um trechinho aqui Que vai dar copyright, né? Vocês pesquisem Se vocês interessarem A primeira delas É Love Song Eu não lembro o nome da cantora Mas vai estar o nome da música Que bonitinha É uma música muito gostosinha Que tem até uma trend no TikTok Essa tem um espacinho Guardado aqui no meu coração Porque ela é muito boa Ela me traz uma sensação Muito boa Eu não sei Eu gosto muito dessa música Que é da Yabba's Heartbreak Não sei se assim se pronuncia Mas é É a famosinha E tem outra também Que é a famosinha do TikTok Que é aquela do Uma música tão apaixonante É uma música que traz um conforto Um quentinho pro coração Aqui eu tô escutando muito Eu escuto toda hora Se eu puder escuto de novo De novo De novo Também é do Drake Com a Georgia Smith É uma música que tem uma batida Super levinha E muito boa A parte do refrão dessa música É a mais conhecida Talvez você não conheça O resto da música Mas escuta ela toda Que vale a pena Agora sobre produtinhos Fiquei muito tempo pensando Nos produtinhos que eu gostei Porque eu percebi Que eu não testo muita coisa Ano de 2024 Eu vou testar mais coisas Me cobrem, tá? Primeiro deles Óleo de cabelo Usar óleo de cabelo No cabelo Entendeu? Eu acho que isso Transformou o meu cabelo Acho que deixou assim O meu cabelo maravilhoso As pontas Ficam super bonitas O cabelo fica cheiroso Só tem benefício, gente E se vocês quiserem Uma indicação Eu tô usando agora O Daniele Gold Que eu tenho gostado bastante Eu nunca testei mais Então não tem propriedade Pra falar Mas se vocês tiverem Indicações Deixa aqui nos comentários, tá? Sabonete líquido Laranjinha Eu vou deixar foto aqui Eu gosto muito desse sabonete líquido Eu acho que eu já comprei Uns três tubinhos dele Que ele é muito bom E ele tem um custo-benefício Muito bom Assim, ele deixa um pouquinho A pele ressecada Depois que você lava ele Então se você tem a pele Muito seca Talvez não é tão interessante Mas eu acho um sabonete Muito, muito bom Agora outro produtinho Que assim É maravilhoso É o famoso BBB Bom, bonito e barato Que é o sabonete de enxofre Eu tenho gostado muito De usar ele Ele tem me ajudado muito No rosto Com os meus cravinhos Principalmente com as minhas espinhas Que estão nas costas A única desvantagem dele É o cheiro Ele tem um odor muito forte Então se você vai usar Em algum lugar Ou pra sair Eu não indico Porque fica um cheiro Bem ruim Mas assim Se você ficar só em casa Usa, entendeu? Antes de dormir Tá? Mas se você for sair Não usa não Porque ele tem um cheirinho Meio esquizando A não ser que você não se importe O rímel da Ruby Rose É esse daqui Em específico Gente, esse é o rímel Mais perfeito do mundo O meu acabou Eu tenho que comprar outro Ele deixa os cílios Com efeito de boneca E eu adoro o aplicador dele Olha, é pequenininho Pelo aplicador dele ser pequenininho Você consegue pegar bem aqui Dentro dos cílios pequenininhos E não borra tanto Ele é maravilhoso E ele deixa os cílios Super alongados Outro produtinho também Que eu vou indicar pra vocês E não é específico Mas são os cílios da Shein Eu tenho usado de um tempo pra cá Os cílios da Shein E são muito bons A qualidade dele é muito maravilhosa São baratos A quantidade dele vale a pena Porque vem bastante Ele é bonito Dura bastante O preço é muito bom Então eu indico vocês comprarem Cílios na Shein Eu gosto de cílios Com efeito naturalzinho E sempre nessas lojas Só tem aqueles cílios Muito armados Ou com aspecto Muito falso Outra coisa da Shein Que eu tenho que indicar A vocês São as roupas de academia Eu nunca compro roupa de academia Em loja física Que eu acho muito caro E às vezes não compensa pra mim E tem um custo-benefício muito bom Então se eu puder indicar Comprem roupas de academia na Shein Claro, você tem que ler lá os comentários Ver qual material é Porque não são todas O material é transparente Ou é furreca Vai rasgar Sempre dá uma pesquisada E se você nunca comprou Vê os meus vídeos De roupa de academia Porque eu sempre escolho Roupas de academia Com material mais grossinho E que valem a pena Outra peça da Shein Que vale muito a pena São os vestidos Principalmente O vestido verde Gente, eu nunca recebi Tanto elogio Com o meu vestido verde E é o vestido assim Mais lindo do mundo Eu gosto muito de verde É uma das minhas cores preferidas Ele super valoriza o corpo Tem como você usar Pra um casamento Até pra uma saída à noite Então você consegue Mesclar bastante Então sério O vestido verde É uma aquisição maravilhosa Por último de produto É o meu fone sem fio Gente, como é que eu pude esquecer De fazer o review Do meu fone Comprei o meu fone sem fio Na Shein Acho que foi de um vendedor Nacional da Shein Eu tô com esse fone Até hoje Faz mais de 5 meses Que eu tô com esse fone E ele é muito bom A qualidade dele é muito boa O som dele é muito bom Tudo Ele conecta certinho O único problema É que às vezes Ele fica desconectando Sozinho, sabe Ele fica dando erro Mas eu acredito Que isso possa ser Interferência de outros lugares Quando eu tô na academia E eu tô perto da esteira Ele fica dando interferência Mas quando eu tô longe Ele não dá esse problema não Agora lugares Que eu fui esse ano Eu não fui pra muitos Confesso Mas tem dois Que me marcaram muito Assim Que foram muito especiais O primeiro deles Foi minha viagem pra Niterói Com os meus amigos Porque um amigo meu Manenel Mora em Niterói E a gente foi lá visitar ele Foi um passeio muito gostoso Muito bom Foi uma viagem muito boa E eu tava com os meus amigos Tava muito feliz Foi lá que eu tirei as minhas fotos Que parece que eu participo de uma novela Juro Eu amo essas fotos Foi o meu amigo Manenel Que tirou também Incrível Muito boa Então Marcou no meu coração Segundo lugar que eu visitei O Bom de Boca Foi um restaurante Incrível Muito, muito bom Que tem uma vista linda Claro, você tem que chegar um pouquinho cedo Senão você não consegue pegar lugar na varanda Mas os pratos são super acessíveis A comida era muito boa Chegou rápido Apesar de estar cheio E assim, o local é espetacular Eu fui lá no meu aniversário Quem me indicou esse lugar Quem foi comigo foi meu namorado Tem pratos ótimos Acessíveis Gostosos E o pessoal de lá é bem gente boa Então vale a pena vocês irem Esse foi o vídeo, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Esse aqui é o último vídeo desse ano Eu desejo vocês um feliz 2024 Que vocês consigam realizar todos os sonhos de vocês E que eu também consiga realizar os meus sonhos Que a gente cresça muito mais em 2024 Como sempre, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like Compartilhar esse vídeo E não esqueça de fazer o seu quadro dos sonhos Organizar a sua vida antes de 2024 começar A gente se vê no ano que vem Um beijo E tchau E tchau